O que a gente presenciou nesse último domingo foram cenas de horror. É a única maneira que a gente tem de se referir ao que aconteceu nesse último domingo. Apoiadores do presidente Bolsonaro, que são apoiadores da morte também, já que estão protestando contra a vacina, contra o dissociamento social, contra o lockdown, enquanto tem pessoas morrendo todo dia. Temos uma média já de quase 2 mil mortes diárias aí de Covid-19, na média móvel praticamente. E infelizmente já estamos nos aproximando dos 300 mil óbitos do nosso país e manifestantes pró-Bolsonaro foram para a rua exigir o direito de morrer, basicamente. Foi o que acabou acontecendo e também atrapalhando que as pessoas que querem exercer o direito de viver, o exerçam. Bora falar um pouco mais sobre isso aqui. Pois bem, meus amigos, como vocês devem ter acompanhado nas redes sociais e também em plantão, jornalísticos e jornais de várias emissoras do nosso país, no último domingo um monte de gente que odeia a vida, alguns retardados e outros que apoiam o burro falante chamado Jair Messias Bolsonaro, foram para a rua protestar para ter o direito de morrer, para ter o direito de contaminar outras pessoas, para ter o direito de usar o leito de UTI de uma pessoa que está se prevenindo, que está se cuidando em casa e que um pilantra, canalha e oportunista como esse que vai para a rua manifestar basicamente por oportunismo e fanatismo fascista, acaba levando a doença para casa. Em entrevista que eu gravei com o meu amigo Guga Noblá no canal de podcast, com o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, ele disse que esses protestos que aconteceram ontem, pró-morte, né, não é pró-vida, é pró-morte, eles serão responsáveis provavelmente por cerca de mais um milhão de novos casos de Covid-19 no nosso país. A gente está vendo nesse momento aí, por exemplo, pessoas que são ricas, milionárias, dizendo que tem todo o dinheiro do mundo, pode comprar hospital, pode comprar empresa, pode comprar farmácias, pode comprar laboratório, mas não consegue ter um leito de UTI para um familiar que está doente. A situação aqui, por exemplo, em Maceió foi tão grave que esse grupo de retardados, né, quadrúpedes que às vezes andam em pé, em duas patas, e eu vou chamar esses animais assim mesmo, apesar de serem quadrúpedes, de vez em quando eles andam de forma bípede. Foram para um shopping, por exemplo, em Maceió, impedir que as pessoas que estavam lá tomando vacina, pessoas que fazem parte do público de risco tomando a vacina, impediram porque a burrice e o fanatismo é tão grande, que já que esses desgraçados querem morrer, eles querem impedir também as pessoas que não querem morrer de sobreviver. A gente viu o que aconteceu com o deputado, por exemplo, lá do Mato Grosso, que acabou abrindo mão praticamente da vida, quando defendeu a ideia de que a vacina contra a Covid-19 não fosse obrigatória. Morreu de quê? Covid-19. A gente viu o Major Olímpio também no aglomerar em Bauru, pedindo para reabrir o comércio que ninguém aguenta mais. Está lá ocupando agora a vaga de UTI de uma pessoa que precisa ser tratada e não consegue. E sabe uma coisa engraçada, entre aspas, que a gente está vendo surgir? Toda vez que um escroto desses políticos aí que não respeitam os isolamentos sociais, que não se previnem, acabam adoecendo, cai do céu uma vaga na UTI para eles. Por que não deixa esses infelizes lá, seguindo na fila como qualquer pessoa? Porque a deputada aqui, senador ali, adoeceu, rapidinho consegue arranjar uma vaga para colocar um infeliz lá, ocupando a vaga de outra pessoa que estava na fila e que a fila foi furada para que um negacionista, como o próprio Olímpio, fosse, por exemplo, beneficiado. Aqui em Sergipe a gente está na iminência de ter também medidas mais severas para poder impedir o avanço da Covid-19. Há algumas semanas atrás, Sergipe estava em queda em relação a casos de Covid-19. Há uma ou duas semanas atrás, ficou estável e da última semana para cá, estamos em alta de casos. Sergipe é um estado muito pequeno, que atende pessoas de Sergipe, que atende pessoas, por exemplo, da Bahia, das regiões mais próximas aqui da divisa com Sergipe, que atende pessoas de Alagoas. Nesse momento, o que a gente precisa fazer é que parte da população, basicamente, tenha consciência. O presidente Bolsonaro, que está sendo avisado com frequência por alguns ministros que têm ali um mínimo de racionalidade que ele precisa mudar a postura porque ele será punido, se reuniu com a médica Ludmila Rajá, pediu para que ela fosse ministra no lugar do Pazuello, porque o Pazuello está até aqui de problemas jurídicos e tudo indica que ele será, sim, penalizado legalmente e responderá, sim, legalmente pelos crimes que ele tem cometido, dentre esses crimes de omissão, por exemplo, e tantos outros crimes que eu não vou ficar repetindo aqui porque vocês já sabem, por exemplo. E a médica foi lá conversar com ele, mesmo ele sabendo a posição clara dela, que ela é contra o uso da cloroquina, que ela é favorável ao isolamento social, que ela é favorável à utilização de máscara, por exemplo, que ela defende que as pessoas se previnam. Ele disse que não, que não dava não para fazer essa política, não. Ela foi decidir não aceitar o cargo de ministro da saúde. Aí eu pergunto para vocês, vocês realmente acham que esse vagabundo genocida vai ficar no poder e quando sair não vai acontecer nada com ele? Para os playboyzinhos que estão indo para casa de festa aí, clandestina, lotar? Para os carinhas que gostam de cassina aí? Alô, Gabigol! MC Gui! Para vocês aí que gostam de estar aglomerando no escondidinho, tomara que vocês, desgraçados e infelizes, não levem doença para papai e mamãe e mate o papai e a mamãe de vocês. Eu estava vendo agora, por exemplo, em alguns Instagrams que eu acompanho aqui de alguns influenciadores, um empresário baiano que morreu de Covid-19. Aí está lá uma comoção, um monte de influenciador baiano chorando, que não é possível, que doença desgraçada. E esses mesmos comunicadores, influenciadores que estão chorando a perda desse amigo, estão aglomerando, indo para a festinha do Carlinhos Maia, viajando o Brasil todo como se não estivesse acontecendo nada, fazendo festinha em casa, fazendo festinha fora de casa. Ah, o meu amigo morreu, morreu. E você vai mudar a postura? Ou vai continuar sendo um escroto? Vocês vão continuar sendo assim? Se na sua cidade teve gente retardada também, fazendo buzinaço, exigindo o direito de morrer, exigindo o direito de contaminar outras pessoas, e matar outras pessoas também, comenta aqui embaixo, por gentileza. Compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir. Se você puder colaborar com o nosso trabalho, aqui no primeiro comentário fixo desse vídeo aqui, tem um link do nosso livro, Falando de Política Sem Politiquês, e do Bora Votar. Tem um link do nosso curso básico de Ciência Política também. Tem um link da nossa loja virtual. Na descrição desse vídeo, lá na loja virtual você consegue comprar não só as camisas, como muito em breve também vai conseguir comprar alguns livros, que eu estarei disponibilizando lá no site da nossa loja virtual. E se você quiser colaborar de alguma maneira, vocês podem colaborar também, se tornando membros do canal. Aqui embaixo tem um botão, do lado de cá, tem um botão intitulado de Seja Membro. Você pode clicar, e a partir de R$7,99 por mês, você colabora com o nosso trabalho. E caso queira colaborar de outra maneira, você pode colaborar indo na descrição do vídeo, clicando no link do nosso Apoia-se. E a partir de R$5,00, você pode colaborar com esse trabalho aqui, que é independente, e é feito diariamente, com o maior carinho, respeito por vocês, e eu pesquiso tudo que eu vou falar aqui para vocês, para não parecer só um maluquinho que abre a boca e fala na frente da câmera, como tem muita gente aí aproveitando esse momento de combate ao bolsonarismo, tentando surfar ondas anti-Bolsonaro, imaginando que é só ligar a câmera e porque sabe falar bem na frente da câmera, vai se comunicar de qualquer jeito. Mas enfim, comenta o que é que você acha desse conteúdo aí, desse vídeo, compartilha com outras pessoas, se inscreva no nosso canal, e como você pediu aqui no final do vídeo, Cabeça Vazia e Oficina para Bolsonaro.